Bora desenhar o Luffy G5 Pegue um papel e um lápis e vamos começar a desenhar Primeiro faça um círculo e na parte de baixo Vamos começar a fazer a boca dele Evite usar a borracha agora Faça a linha da língua e em cima faça a linha dos dentes Com os detalhes dos dentes nos cantinhos Agora faça a cicatriz dele um pouco para cima da boca Trace a linha para fechar o rosto dele Em seguida desenhe as orelhas e tentando deixar na mesma reta Desenhe o nariz para cima e atrás do nariz Faça a linha da mão dele cobrindo os olhos Faça os dedinhos dele Depois disso, feche o traço da mão Agora desenhe o pescoço dele E em seguida começa a fazer o cabelo Você pode seguir como eu vou fazendo Nessa parte se precisar pause e volte um pouco Tchau! 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 Depois disso passa a caneta preta com cuidado nos traços certos E aí está o Luffy GR5 Se gostaram desse tutorial, comentem se querem mais E se quiserem, querem com qual personagem Já que te ajudei a desenhar Luffy Me ajuda a bater sem seguidores no Insta Me segue lá, vou postar mais lá Até mais galera Obrigado por me acompanhar e vocês são demais Tchau! 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 Tchau!